A primeira noite do Rock in Rio foi muito boa. Teve trap, teve funk, teve funk. E vou dar o resumo que aconteceu na primeira noite. Logo no começo, teve uma orquestra de funk. E a banda, e tocaram vários hits de várias músicas de funk na época de 90 e 90. Até os dias atuais, menção honrosa para as músicas que tocavam os MCs da década de 90. Como Marcinho, teve também Claudinho Buchecha, teve várias outras ações. Já aí passando para o Palco Mundo, começamos a nossa entrada primorosa de Matuê. Matuê, que também fez uma apresentação muito... Aventura do Palco Mundo, que foi Matuê. Fez uma apresentação muito boa. Só toca o trap com os convidados. Depois, teve uma banda que... Aí, daí por diante, no Palco Sunset, teve bandas novas que mostraram a que o trap veio. E o funk, também, carioca. Então, ganhando seus novos hits, novos sucessos e novas melodias. Voltando ao Palco Mundo, eu vou falar agora só o Palco Mundo, que a única coisa que deu destaque foi o Palco Mundo. A Ludmilla fez um show espetacular, um dos melhores shows da época, um dos melhores shows do Rock Rio, com destaque, aquelas funk melodies que todo mundo escutava, e o funk e pagode, que é o destaque, foto alto da Ludmilla. Tocou só duas músicas. Uma inédita com a C.C. Daniel, que tocou bem, e teve ainda as luzes da C.S.E.A. Smoot, que ganhou o Grammy Awards, ou veio em a última música award, de melhor canção de A&B. Além de ela ter dançado com os dançarinos durante o palco todo. Eu achei o show meio razoável, não curti muito, merecia um pouco mais destaque, teve muita interação do público, muito esmoche, coisas normais como qualquer show de trap, rap. Agora, o destaque do dia foi o Travis Scott, que mostrou a que veio, com seus mostres, com sua interação com o público, muita interação com o público, conversas, e incentivando a galera a pular e dançar as músicas dele, que eram hits, que já tocou com vários artistas. Era amigo pessoal do Kanye West, que já casou com uma das Kardashian e fez um dos melhores shows da noite. Então, esse é o resumo da noite, do Rock, do Primeira Noite do Rock em Rio. A nota que eu dou para a noite, eu dou a nota 7, eu achei, teve alguns pontos positivos, que foi o show da Ludmilla, e os três principais lá no palco Mundo foram, para mim, um dos melhores do dia. Já no palco Mundo, já no palco Mundo, a única coisa que me chamou a atenção foi a orquestra da favela. O resto, Kevin, não tem novidade, porque a única coisa que ele fez é tocar funk na favela, que é a única coisa que vale a pena. Tirando isso, a nota toda final para o primeiro dia é nota 7. Então, a gente se vê na próxima live, amanhã, no Segunda Noite do Rock em Rio, para a gente debater a segunda noite. Beijos e tchau! Tchau! Tchau!